Olha aí meu bem, prudência e dinheiro no bolso, canja de galinha não faz mal a ninguém A Turba Filosófico, é um CD que o B&J trouxe em 2004, o último de carreira, já pela Sony Music, é um disco legal, muito bom também Mas que a única faixa que toca é Mesh Mesh, as outras 15 eu não ouço tocar, só foi Mesh Mesh que deu destaque nesse CD E aí pro Douglas vai hoje, são os salvos, ele pede são os salvos, ele diz que gosta dessa música E a gente vai cifrar aqui pra ele, muito fácil, só tem esses acordes aí E se não perder o pique, você vai até o fim, fazer assim, já começa né? Assim que esse poeta, que esse tanto não levou Salve, 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 salve Nunca mais ouvi essa música, né? Eu vou pegar aqui os acordes certinho, vou botar aí na descrição e você não vai se perder São os salvos, Reactivos, Amor Este, Turba Filosófico É um disco muito legal e vale a pena você ter também na sua coleção do B&J Porque o B&J não faz um disco que tenha algum problema Eu gosto de todos eles porque todos eles são especiais O swing do bem, salve, simpatia Muito obrigado por vocês estarem todos aqui comigo São mais de 400 cifras já no B&J São mais de 4K inscritos aqui nesse canal, singelo Swingando, swingando, swing do bem Que não pode ficar esquecido porque é uma maravilha Salve, simpatia Muito obrigado e até a próxima Se Deus quiser Abre-se e nada Cuidado pra não esquecer O quadro, a chuva, oberta e troca Espera, faça um rosto pra melhorar A chão vai dançar Oberta e troca Espera, faça um rosto pra melhorar Jovem, 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 Jovem Serei um salve, salvo, salvo Pela alegria pelo amor Assim que se cobertar e se plantar como eu vou Salve, 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 salve Tá chovendo, tá fazendo frio Por que você não vem me dar um pouquinho só O seu carinho, o seu amor Quando você chegar, ela vai achar Que vem pela janela do meu coração Quando você entrar, ela vai achar Vem beijar minha praça e me toque, me muda Me ame, me agarneci Me deixando com a barra boca Salve, 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 salve Salve, 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 salve Falou, poeta, estou chegando Estou na área, estou esperando Pois a qualquer hora que muda Eu quero tocar, eu quero cantar Pra todo mundo dançar Pra todo mundo ser feliz Pra todo mundo ser Salve, 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 salve Essa é pra você gostar Meu amor Ai, ai, ai Essa é pra você lembrar de mim Por favor Ai, ai, ai Meu amor Meu amor Por favor Meu amor Meu amor Por favor Por favor Meu amor 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 Obrigado.